A comunidade católica de Caratinga não faltou ao último adeus a Padre Vitório. Com o santuário lotado, todos acompanharam com emoção as homenagens derradeiras ao religioso. Durante missa de corpo presente na manhã de sábado, inúmeros sacerdotes da diocese participaram das celebrações. Padre Vitório desempenhou de forma muito salutar o ministério presbiteral na nossa diocese de Caratinga. E viveu santamente a sua consagração religiosa como membro da família sacramentina. Então nos deixou o legado de espiritualidade, eucarística, de adoração, de intimidade com o Cristo presente na Eucaristia. O seu amor verdadeiro pela Eucaristia, pela palavra de Deus. Ele nos deixou o legado de oração, de serviço pastoral. Sobretudo a sua alegria, o seu contato com as pessoas. Muitos paroquianos, sobretudo aqui do santuário, lamentam muito esta perda. Exatamente por causa da sua alegria, da sua descontração, do seu jeito simples de viver. Mas para nós cristãos não é perda. Para nós cristãos é a experiência da Páscoa definitiva, nosso encontro com Cristo, pela força da ressurreição de nosso Senhor. Por isso, nosso agradecimento a Deus pela vida, pelo sacerdócio do Padre Vitório, pela sua consagração religiosa. E agora, acolher os frutos deste bom combate que ele combateu, viver na eternidade com Cristo para sempre, como é o desejo de Deus para todos nós. Dois sobrinhos de Padre Vitório, vindos da Itália, agradeceram ao Brasil pela acolhida que deu ao tio. Allora, eu ringrazio soprattutto a todos vocês, a toda a comunidade de Caratinga, porque lhes dão a possibilidade de viver uma vida realmente serena, feliz. Não vedeva a hora de voltar quando era em Itália, porque sabia que aqui era a sua gente. Agradeço a toda a comunidade de Caratinga, porque Padre Vitório realmente viveu uma vida muito intensa, que não queria voltar para a Itália, porque aqui é a sua gente, é o seu povo. Qual é o legado que ha deixado Padre Vitório? A fé cristiana, a testimonianza da sua vida, altrimenti, obviamente, se é anunciado, sim, a parola, mas, obviamente, é também dentro da sua vida, da sua vida, da sua cotidianidade, porque as ossas e as caras não se não tem a pele. Ele foi um nastro isolante que recusou essa bela fórmula. Ele foi testemunha da palavra, mas, sobretudo, testemunha pela vida dele. A vida dele foi um testemunho, o Padre Vitório deu um testemunho da vida, bem vivida. Padre Vitório atuou durante 45 anos no Brasil, dedicando a maior parte de sua vida religiosa ao santuário. Ele morreu aos 83 anos, em decorrência de uma pneumonia, acompanhada de outros problemas de saúde, após internação de mais de 15 dias na Casa de Saúde de Caratinga.